Esse aqui é o Ford Bronco Sport 2022. Aqui na dianteira nós temos os faróis e os auxiliares de neblina em LED, o nome Bronco estampado na grade em branco e a câmera frontal com esguicho para limpeza, rodas de 17 polegadas com pneus mistos, o interior bem sofisticado com teto solar, bancos em couro com alcântara, o cavalo do Bronco estampado, muita tecnologia a bordo como a CC, sistema de som assinado da Bang & Olufsen de 1000 watts, o espaço é muito bom para quem tem mais de 1,80m. Aqui na traseira, lanternas em LED, câmera de ré, também com esguicho para limpeza e o porta-malas que conta com duas aberturas, uma delas é pelo vidro, com acesso mais prático, um porta-malas bem amplo de 482 litros. Uma das funções interessantes que o Bronco entrega é a partida remota do motor.